A gente está aqui hoje para trazer uma novidade para vocês aqui no Orquidário, né? Que na verdade não vai poder ficar no Orquidário, né? Então, a Ludizia de Scholar, tá? Muito conhecida como Orquídea Joia, tá bom? Então, aqui, gente, olha, se vocês observarem a folha dela, ela é bem diferente da Orquídea, olha, tá? Ela é bem verde, tem umas marcações em bronze, tá? E aqui do outro lado ela é totalmente vinho, olha, meio arroxeada. Ó, tá dando para ver direitinho, tá? Ela é uma planta que não tem bulbo nem piscidobulbo, ela tem risomas, né? Que são esses caules aqui, olha, os risomas dela, tá? Ó, é uma planta que apesar de ser muito chatinha de lidar com ela, ela enraiza muito fácil, tá? Então, esses risomas dela, eles são muito fáceis de acrebar, mas quando quebram, você tem uma nova muda. Qualquer pedacinho de risoma vira uma nova muda, tá? Aqui vocês podem ver que ela já está toda com brotação, olha ali, ó. Muda, muda, muda. Ela é uma orquídea que ela não gosta de sol, tá? Aí, no máximo, é 80, 90% de sombra, tá? É uma orquídea que eu gosto muito de sombra, mas ela precisa de claridade, tá? Ela tem uma época que ela fica muito feia, né? Que é a época de dormência dela, né? Que fica entre o mês de... Depois da floração, né? A floração dela começa agora no meio do inverno, né? Ou seja, agora da metade de julho pra lá, né? Vocês podem ver que ela está com a haste aqui, olha, tá? A haste dela é diferente das outras orquídeas, elas não saem pela lateral. Ela sai pelo meio, né? No centro das folhas. Ela dá uma haste mais longa com um cacho com várias florzinhas brancas com miolinha amarela, tá? Então, é uma planta de inverno, né? Ela... A floração dela é no inverno. E... Quando chega no verão, é primavera e outono, Então, ela fica se preparando, soltando mais brotos, né? Pra preparar a floração pro outro ano. É... Isso que vocês estão vendo aqui, gente, ela... Ano que vem ela vai estar quatro vezes maior do que isso aqui. Porque esses resumos reproduzem muito, muito rápido, tá? O ideal dela é ser plantado o quê? Em um vaso de barro e baixo, né? Eu vou... Eu vou virar a câmera tipo aqueles vasinhos de bonsai, tá? Esse daí, se eu não me engano, eu acho que é disso. O ideal pra ela é aqueles vasos de barro, tá? Que sejam baixo e mais largo, porque ela não tem a raiz muito profunda. A raiz dela é pequena, é mais superficial. E ela se espalha muito rápido, né? Então, a gente tem que botar um vaso baixo e de boca larga, tá? Em relação ao substrato dela, tá? Ela é rupícola e ela é terrestre também. Então, assim, ela tem que ter a drenagem embaixo, né? A gente pode fazer a drenagem com pedrinha de brita, né? E coloca a terra aqui, gente, ela vai entrar o substrato, olha, tá? Que é aquela terra mais pretinha com bastante nutriente. Então, a gente pode estar misturando também um pouca coisa de substrato de orquídea, desde que seja bem pequenininho, tá? Cortados em pedaços pequenos, a gente pode misturar com esse substrato. É até legal, porque dá uma drenagem melhor pra ela, né? Ela não gosta, é uma planta que não gosta de ficar encharcada, tá? Ela tem que estar úmida, mas se ela ficar constantemente encharcada, a raiz apodrece, né? É, como eu falei, são raízes pequenas, não são profundas e é como a orquídea mesmo, né? Se for muito umedecida, se ficar constantemente molhada, ela vai apodrecer, tá? Então, a rega no verão é duas a três vezes por semana, no inverno uma vez por semana, ou faz aquele testezinho do dedo na terra, se você ver que a terra tá muito seca, você rega, mas rega com cautela, com pouca água, tá, gente? Gente, eu acho que eu não esqueci de falar nada sobre ela, né? E depois no outro vídeo eu vou estar fazendo um replante dessa aqui pra vocês verem, tá? Se eu conseguir uma foto dela florida, eu vou deixar aí pra vocês verem como é. É um cacho grande, com flores branquinhas, miudinhas e com um miolinho amarelo, tá? É uma planta muito bonita. Gente, só um detalhe, ela não gosta de sol mesmo, ela tem que ficar na sombra, tá? Porque ela é muito boa pra dentro de casa. E se for colocar perto da janela, evitar de deixar muito pertinho da janela, pra não pegar, é mesmo aquele solzinho que entra pela janela, ela não gosta. As folhas ficam desbotadas, ela perde essa coloração bonita e as folhas murcham, tá? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Depois eu vou postar o vídeo do replante e quando ela florir eu vou estar postando e ela florida pra vocês, tá? Então, um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí